É a mulher que eu mais amo no mundo Eu fiz um fado E vou cantar para ela Mas vou cantar para ela para mim Que Deus te fosse Maria Que Deus te fosse Maria Minha mãe, minha ternura A que a vida por mim daria A que a vida por mim daria Livrando desta amargura De nunca ter alegria É todo o teu meu fato É por ti que me canto Apenas por ti amado Só tu ouves o meu prato Só porque sou desejado Apenas por ti amado Só tu ouves o meu prato Só porque sou desejado E mesmo não tendo mais nada Que se vê o amor profundo E mesmo não tendo mais nada Que se vê o amor profundo A minha mãe adorada Mesmo que eu deixe este mundo Sempre serás minha amada A minha mãe adorada Mesmo que eu deixe este mundo A minha mãe adorada A minha mãe adorada A minha mãe adorada A minha mãe adorada Obrigado.